Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Pílulas. Bom dia! Começando com muito carinho mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz, muita luz e muita paz para você, para o seu coração e para a sua vida. Você já sabe, pílula do Evangelho é esse tesouro que Deus nos ofereceu para nós estermos em contato constante, coração com coração, alma com alma, falando de temas espiritualizantes e especiais todos os dias para vocês. Hoje é sábado, mais um final de semana chegou e, claro, você sabe, final de semana é dia de temas especiais da nossa amada pílula. E hoje, gente, eu queria conversar sobre um assunto que eu sei que é o dedo na ferida de muita gente. A gente tem recebido muitas perguntas a esse respeito na pílula noturna e eu acho que vale a pena a gente repercutir com um pouco mais de profundidade agora na nossa pílula diurna do Evangelho, que é o quê? Os vínculos de afeto no decorrer do tempo e das reencarnações. Pode parecer brincadeira, né? A gente, às vezes, dá risada, mas é verdade. Tem muita gente que fica perturbada aqui na Terra, preocupada se na vida futura, o esposo de hoje vai continuar sendo o marido, se o marido de hoje vai continuar sendo, se não está sendo, quem que foi o fulano no passado, quem ele vai ser amanhã. E vocês sabem que o ciúme, ele é um dragão terrível, que cospe o fogo da discórdia na própria alma e, infelizmente, não nos ajuda em absolutamente nada. Nós fizemos um evangelho lá essa semana em que a gente estudava essa colocação, feita de maneira muito sábia pelo Espírito de Verdade, no item 23 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Tormentos Voluntários, e o ciúmes é o Tormento Voluntário. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, por quê? Na nossa caminhada espiritual, nós cruzamos os caminhos uns dos outros com a finalidade precípua de crescimento mútuo, não é? Então, eu cruzo o seu caminho e você cruza o meu, para que eu possa ajudar você e você também possa me ajudar. E, através dos elos de amor, de carinho, de respeito, a gente possa crescer. É claro que esses elos vão se dar em um nível de intimidade específico, pode acontecer dentro do ambiente da família, pode ser que você constitua amizades no ambiente de trabalho, pode ser que você tenha amigos ou colegas profissionais que também acabam indo depois para a sua família, enfim, você pode ter vínculos ligados à parte espiritual da sua tarefa assistencial. O que eu quero dizer? Independente de onde estejam essas pessoas, se elas estão cruzando o seu caminho, elas são especiais para você naquele momento e vice-versa. Então, é lógico que dentro da família, aqueles com os quais nós temos vínculos ainda mais profundos, esses vínculos vão sendo sedimentados nos sentimentos que a gente alimenta dia após dia, experiência após experiência, que são um tesouro eterno da alma. Mas o papel que cada um ocupa na vida do outro, do ponto de vista reencarnatório, gente, não se ligue nisso não. Eu sei que é difícil para muita gente, mas não se ligue nisso não. Porque muitas vezes hoje, o filho difícil pode ter sido o marido de ontem. Já pensou se Deus não desse para nós a bênção do esquecimento, como seria complicado? Hoje, o filho em contrapartida maravilhoso pode ter sido a sua mãe na existência passada. Então, do mesmo jeito, aqueles que nós guardamos vínculos hoje, que geram, despertam ciúmes de todas as ordens, simplesmente serão seres que vão continuar, provavelmente, cruzando o nosso caminho no decorrer da eternidade em papéis diferenciados. O que não quer dizer que vai se perder o nível de afeto, o nível de amor. Então, calma, gente. Quando a gente começa a se vincular no campo do amor e do respeito, o ciúme diminui. Aí, algumas pessoas vão dizer, mas Ricardo, fulano me dá motivo, mas o beltrano não me respeita. Mas isso é outra coisa. Então, o seu problema não é com o papel que a pessoa ocupa na sua vida. O seu problema, a sua questão, é no nível de relacionamento que você tem com outra pessoa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, chama o outro para conversar, não é? Vamos tentar entender o que está acontecendo na falta de diálogo, na falta de confiança, ou no nível de abertura que o outro dá para algumas experiências, sempre com sobriedade. Mas, do ponto de vista existencial, a gente tem medo de perder as pessoas, inclusive depois que elas desencarnam. Gente, isso é terrível. A gente respondia uma pergunta de uma senhora que estava casada há mais de 35 anos. Desculpa, que ficou casada por 20 anos. O marido desencarnou 35 anos viúva e muito preocupada. Será que o marido está me esperando no mundo espiritual? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser uma série de circunstâncias. Isso é muito sério. Imagina a pessoa ficar lá preocupada, tensa e se esquece do principal, que quem ama cuida, quem ama jamais abandona. Entende? Então, independente de a minha esposa ser minha esposa na sequência, ser meu marido na sequência, o importante é saber se eu estou amando mais o meu semelhante, se ele me ama mais, se juntos nós estamos mais fortes ou não. Então, nossa pílula de hoje, de sábado, do nosso amado Evangelho, está nos convidando a refletir sobre o nosso papel perante o verdadeiro amor, nos vínculos que vamos estabelecendo com as pessoas que nos rodeiam. Tá bom? E aí, como é que isso funciona para você? Você é uma pessoa desapegada, amorosa ou uma pessoa mais ciumenta, mais apegada? Como é que está isso aí dentro do teu coração? Me conta! Gente, deixa eu te fazer um convite especial. Daqui a pouquinho nós vamos estudar mais esse tema do Evangelho no Lar, hein? Pois é, 10h30 da manhã, Evangelho no Lar, nesse sábado, nós vamos falar sobre emoções fortes. E eu estou te esperando. E hoje à noite, temos um seminário maravilhoso, cura e autocura, em época de coronavírus, às 20 horas, imperdível. Nós vamos falar sobre as questões kármicas, energéticas e a questão da saúde, da doença. Espero que vocês gostem. Amanhã de manhã, no Evangelho, já estou convidando, nós vamos ter a presença do Dércio Yandoli, o doutor Dércio Yandoli, falando sobre as provas reencarnatórias, desculpa, as provas científicas da reencarnação. Muita gente não sabe, mas tem um monte de provas científicas mostrando que a reencarnação existe. A gente ainda não sabe, acha que é só coisa de mente, de religioso ou radical. Pelo contrário, nós temos um médico que vai falar conosco amanhã no Evangelho no Lar. Não perca, não. E amanhã à noite, às 20 horas, falaremos sobre os desafios em família. Como é que a gente lida? Lida, né? Eu brinco com os nossos tribufosinhos especiais para a gente superar os grandes desafios na nossa jornada. Está certo? Luz e paz a vocês todos. Obrigado por acompanhar a pílula no sábado, no domingo, por compartilhar. Aproveite e baixe o aplicativo IRM Oficial. Ele é gratuito e, com certeza, você pode ouvir as pílulas em diversos idiomas, além do nosso boletim Espiritualidade e Riqueza, além de você poder também ouvir as pilulinhas do Evangelho para as crianças. Tem gente que nem sabe que tem o trabalho para as crianças. Está no aplicativo. Beijo grande no seu coração. Muita luz e paz. E você já sabe, sabe ou não sabe? Estou te esperando daqui a pouco. Até breve. Cuidado com ciúmes. Até muito, gente. Muito breve. Tchau. Tchau.